Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Loguini e esse é o canal Já Contei Hoje com mais um babado dos youtubers pra vocês Deixa o seu joinha e se inscreva no canal E a Antônia Fontenelle confirmou durante uma entrevista que ela deu pro Léo Dias na rádio FM O dia que o seu casamento com o Jonathan Costa realmente chegou ao fim Na entrevista, dentre outras coisas, ela disse que o casamento acabou porque ele preferiu o trabalho E o Rafinha Bastos fez um vídeo falando sobre o YouTube Mas diferente da maioria dos vídeos que tem rolado aqui no YouTube Ele não fez um vídeo criticando a plataforma E sim enaltecendo e dizendo que o YouTube foi responsável por ele ser o artista que ele é hoje Ele falou que o YouTube tem realmente vários bugs, que a plataforma tem problemas sim Mas que foi através dela que ele conquistou e é o que ele é hoje E falou que os criadores de conteúdo deveriam pensar também por este lado Não só nos problemas que o YouTube apresenta atualmente O vídeo dele tá bem bacana, até pra quem não é youtuber Porque ele fala um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória Então o vídeo tá bem bacana e vale a pena a visualização O link vocês encontram aqui no box de descrição Onde tem essas e outras informações bem importantes sobre o babado dos youtubers E a Raca Minelli postou uma foto no seu Instagram de uma campanha que ela fez pra uma marca de biquínis Na legenda ela fala sobre o corpo e como as pessoas devem se aceitar do jeito que são Mas os comentários foram só sobre a boa forma da Raca Minelli que realmente arrasou nessa campanha de biquínis A Raca tem mostrado no seu Snap que agora em 2017 ela tá tentando levar uma vida aí mais saudável Fazendo exercícios físicos e ela tem mostrado tudo isso lá no Snap Então quem se interessar é bem bacana seguir ela por lá E de quebra você ainda leva a fofurice do Davi e a fofurice do Spike Que é o cachorro dela, que eu sou apaixonada pelo Spike Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, tá tudo muito tranquilo nesses babados Muito bem, mas agora vamos pra parte das tretas A Renata Meis teve seu nome envolvido em uma grande polêmica junto com o seu curso online Uma das alunas do curso veio a público e disse que as aulas não eram exatamente da forma que ela tinha anunciado no início do curso Que as informações no início do curso estavam um pouco nebulosas e não ficaram muito claras Segundo ela o curso teria duração de 6 meses Mas a carga horária total seria de apenas 32 horas Além disso, segundo ela, a Renata tinha dito que a turma seria para um número limitado de pessoas Mas que na verdade o curso estava com 3 mil alunos Ela também falou e fez uma série de acusações falando que a Renata e o suporte respondiam de uma forma um tanto quanto ríspida E não eram tão solícitos quando não eram elogios e sim críticas A Renata se defendeu dizendo que essa pessoa e outras pessoas fizeram um grupo no whatsapp O que não era permitido e começaram a falar sobre o curso E também falaram que fariam vídeos falando sobre as dicas dadas no concurso Segundo a Renata, elas estavam querendo piratear o curso dela Ela disse que tem todas essas conversas e tem provas de que elas iriam fazer isso Falou também que essas alunas foram retiradas do curso Encerrou dizendo que todas as alunas têm atenção total no suporte E que os feedbacks tanto ao conteúdo do curso quanto ao suporte estão incríveis E rolou o maior alvoroço nas redes sociais da Bruna Louise Porque no Snapchat ela disse que estava indo viajar para um local Mas que não iria falar o nome Porque se ela dissesse todo mundo saberia com quem ela estava indo se encontrar Todo mundo achou que ela estava indo para Curitiba encontrar com a Kéfera Mas na verdade ela estava indo para Belém se encontrar com a Tainara OG Depois disso, é claro, voltaram todos aqueles boatos De que ela e a Kéfera não são mais amigas Que elas não se falam mais Quando a Bruna completou um milhão de inscritos no Youtube A Kéfera não parabenizou ela Não falou nada nas redes sociais Nem curtiu a foto na qual ela agradecia um milhão de inscritos A Bruna segue a Kéfera nas redes sociais Mas pelo que eu vi a Kéfera não segue a Bruna O que aumenta ainda mais os boatos de que elas não são mais amigas Eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo Que a Kéfera tinha deletado os vídeos que ela tinha gravado com a Bruna Eu fui verificar isso, mas lá nos 5 minutos Todos os vídeos continuam por lá Vale lembrar que nenhuma das duas se manifestou a respeito desse assunto Bom pessoal, esse foi o nosso babado dos Youtubers de hoje Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal E lembrar que nos vemos terças, quintas e sextas-feiras às 8 da noite Eu espero vocês, um grande beijo Tchau, tchau